Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Não saia do seu lugar, pois já de seguida vamos dar um giro até às trouxas da Malveira. Vamos também conhecer um pouco da vida das torturugas marinhas e agora vamos arrancar a toda a velocidade até ao festínio, o festival do cinema em português. O festínio regressa ao cinema São Jorge em Lisboa para a sua 4ª edição e o giro não poderia faltar à festa do cinema em português. Já estamos na 4ª edição do festival. Que balança é que faz? O balanço é altamente positivo. Tem sido imenso trabalho, mas tem valido a pena e penso que este dia, pelo número de pessoas que ocorreu, o entusiasmo, vale a pena e valeu a pena todo o esforço. Desde o início da apertura, que é o grande quilap, tem filmes fabulosos, de uma ternura como os colegas, por exemplo, em que os dois atores são dois portadores de síndrome de Down, tem curtas-metragens fabulosas, tem o Infanto ao Juvenil com curtas-metragens lindíssimas para os miúdos da escola, em que aborda a parte ecológica, é altamente pedagógico, sei lá, tem documentários como sobre o Macau do Rui Torres. O festival abriu com o grande quilap, o mais recente filme do realizador angolano Zezé Gamboa, e o primeiro a ser exibido na sessão competitiva de longas-metragens. O filme resulta de uma coprodução entre Angola, Portugal e Brasil. Nossa expectativa, a minha expectativa é enorme. Eu tenho certeza que festivais como este, como o Festim, devam ser muito incentivados, porque eles unem os países de língua portuguesa, e essa troca de experiências, de know-how entre os diversos países, só tem a acrescentar a todos, né? Então, eu acho que o Festim está de parabéns, né? E esta é a prova de que o cinema de língua portuguesa está a evoluir cada vez mais? Está a evoluir e deve buscar cada vez mais o seu espaço, né? Valorizando-se como mostra, como representatividade, e está presente, inclusive, com cotas de participação, não só nos países de língua portuguesa, mas em todo o mundo, né? Temos que ocupar o nosso lugar. Até ao fim do festival serão exibidos 75 filmes, entre longas e curtas metragens de ficção, documentário e animação, provenientes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. É também uma ótima forma de estreitar os laços entre os países irmãos? Eu acho que deve, essa deve ser a tônica de festivais como esse, troca de informação, troca de conhecimento, de áreas como o cinema ou como mesmo a área mais académica, enfim, acho que é muito bem-vindo um festival como esse. Existem imensas coisas boas, vale a pena, de facto, vir ao Festim este ano. Tem para todos os gostos muitas escolhas e para todas as opções que as pessoas gostam dentro daquilo que é o cinema. Até ao dia 10 de Abril não perca a oportunidade de ver o melhor do cinema em português. O giro veio hoje até à Malveira para lhe mostrar alguns dos seus encantos, mas particularmente vamos aprofundar o tema das trouxas da Malveira. E eu devo confessar que quando pau neste nome até me cresce água na boca, não desfazendo os outros bolos, claro. Malveira, também conhecida por Malveira dos Bois, é uma bonita freguesia rural do Conselho de Mafra, na região da Grande Lisboa. A freguesia está inserida numa região tradicionalmente agrícola, conhecida por Região Saloia, de terrenos férteis e longa história agrícola, que durante muitos anos abasteceu a grande metrópole de Lisboeta, com os produtos mais frescos da terra e do rio, proporcionando belíssimas paisagens a todo o redor. Um dos destaques da Malveira é o seu célebre mercado semanal, todas as quintas-feiras. Constitui um dos maiores de todo o país e traz à freguesia um largo número de visitantes, que aqui encontram os mais diversos artigos. Quando entramos na fábrica, somos invadidos pelo aroma que paira no ar, mas como nós queremos saber um pouco mais sobre as famosas trouxas da Malveira, vamos recuar até 1906, o ano do seu nascimento. As trouxas da Malveira já têm mais de 100 anos, fale-nos um pouco sobre a sua história. Realmente nascemos em 1906, foi uma receita trazida por umas senhoras que serviam no convento de Odivelas e de lá trouxeram a receita, vieram-se estabelecer aqui na zona e resolveram chamar-lhe trouxas, precisamente devido, na zona havia muitas lavadeiras e as lavadeiras, portanto, lavavam roupa das senhoras de Lisboa e daí a trouxa de roupa, o nome vem da trouxa de roupa. E daí também ter a bonequinha na mão. Exatamente, portanto, a boneca é a lavadeira, é o nosso símbolo, desde essa altura que existe dela, tanto mais que ela tem a trouxinha da roupa na mão. Sei que a confeção tem os seus segredos, mas fale-nos um pouco por alto da receita. Portanto, aquilo é duas partes, temos a parte do creme e a parte da massa. Portanto, é um pão de ló fofinho que leva açúcar, farinha e ovos, que é misturado de uma forma especial, nossa. E depois o creme, leva também baunilha, que é o nosso, portanto, o nosso ex-libris, é o que dá a corzinha amarela e não o ovo, não leva o ovo, só leva baunilha, leva amêndoa e leva leite. Qual é a reação das pessoas quando provam pela primeira vez as trouxas? Olha, são várias, mas de uma maneira geral as pessoas apreciam bastante e temos notado que voltam. O segredo das trouxas da Malveira nunca foi revelado e também não será agora, mas podemos acompanhar alguns dos passos do processo de fabrico que tornam este doce único. Não existe concorrência para as trouxas que deliciam Portugal há mais de 100 anos. Eu não consigo resistir e aposto que você também não. Conheça já a seguir a vida das torturugas marinhas.